As autoridades de todo o mundo devem considerar totalmente vacinada qualquer pessoa que tenha sido inoculada com soros aprovados pela OMS e os principais órgãos de saúde, especialmente para viagens ou reuniões. A consideração foi feita nesta quinta-feira pelo sistema COVAX. Esta posição coincide com a entrada em vigor do passe sanitário nos 27 países da União Europeia e outros quatro territórios, mas em uma decisão criticada por muitos países, a Agência Europeia de Medicamentos não reconhece a vacina AstraZeneca fabricada na Índia, o que garantiria o direito de acesso a esses países. A EMA estima que existem possíveis diferenças na fabricação. Para os parceiros do mecanismo COVAX, qualquer medida que exclua pessoas protegidas com alguma das vacinas aprovadas pela OMS, de certo benefício, aumentaria ainda mais a lacuna entre as vacinas. Também agravaria as desigualdades que já foram observadas na distribuição dos imunizantes contra a covid. Em meio ao debate, o destino de uma vacina é incerto. O imunizante, desenvolvido pelo laboratório alemão CureVac, tem 48% de eficácia contra a covid-19, um nível muito inferior ao dos outros imunizantes por RNA mensageiro. O produto já foi encomendado em grandes quantidades pela União Europeia. O laboratório atribui à situação a propagação rápida das novas variantes. Apesar disso, ainda espera que as autoridades regulatórias aprovem a comercialização da vacina. descoberta-comendado. even- Bridge 모�hen't hard Louis Louis pasó Louis 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 Paris